Eu gosto de você Eu procurei tudo que eu almejei Baby, muito mais Eu gosto de você Vá de ouro, você é meu tesouro Eu te quero tanto, tanto mais No visual No seu andar No seu tratar No seu olhar No jeito de me amar Do seu jeito Você é honesta, integra e tão sincera Por isso não vai mudar Eu gosto de você 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 Até mais, beijo